Música Executamos testes rigorosos com o SUV da Audi, o Q3 Supreme, que enfrentou desde o pior piso até a pista com curva acentuada. O veículo mostrou que conhece o piso que roda durante o teste e foi submetido a prova de fogo e ficou em duas rodas provando ser excepcional, com equilíbrio estável e com o auxílio da eletrônica. Mesmo com a roda dianteira direita elevada, apresentou tração na dosagem correta da única roda que estava com pouca aderência, mas se deslocou suave sem apresentar patinação. Quanto à sua suspensão, ela é progressiva, quando se trafega em baixa velocidade em piso irregular devido aos amortecedores. A válvula de fluxo de baixa de óleo livre tem como rodar suave, mas não interfere na inclinação da carroceria e absorve o forte impacto em lombada, proporcionando eficiência. Quanto ao conjunto motopropulsor, o mesmo sendo 1.4 dá conta do recado e os motores têm boa elasticidade na aceleração que apresenta bom torque e é auxiliado pela eletrônica, que comanda os variadores do comando, promovendo torque baixo e retribuindo a potência em média e em alta rotação. Isso quando o turbo se nota presente e quando está na faixa de 2.100 RPM. A força é total, tanto nas saídas como na retomada, tendo uma condução satisfatória. Quanto à transmissão, dispensa comentário. Tem troca de marcha suave e praticamente imperceptíveis, tanto na marcha ascendente ou descendente. O carro torna-se esportivo quando uso do Triptonic. O sistema de freio é atuante em piso seco ou em piso sem aderência, onde se faz mais eficaz. Referente à direção, o volante tem uma boa empunhadura e um visual agradável. Seu manuseio é suave e progressivo. Esse veículo é dotado de vários sistemas auxiliares e de controle de tração. Quanto ao conforto, os bancos dianteiros são de couro sintético e têm boa ergonomia, com várias regulagens. Os traseiros são eficazes para dois ocupantes. Inicialmente, essa plataforma poderá ser usada no veículo 4x4. O apoio de cabeça é ideal e o painel tem perfeito acabamento. O revestimento das portas tem um belo visual. Há contornos com frisos iluminados, que dão destaque ao anoitecer. O sistema de ar-condicionado é eficaz, sendo dual zone, tanto para os ocupantes dos bancos dianteiros quanto aos traseiros. Os faróis possuem luz diurna e iluminação com faróis de xenon, resultando em uma excelente iluminação noturna. O revestimento do porta-mala é bem acabado, porém um pouco restrito pela acomodação do estepe e equipamento de som. O som é esse que tem uma ótima qualidade e é sempre um ponto positivo da Audi. Mas um ponto negativo é o travamento das portas e fechamento dos vidros, que não é automático. Na opinião do 100% motor, esse veículo poderia ser um pouco mais econômico, pois faz uma média de 6,3 km por litro, com o uso de etanol. Com toda essa tecnologia, o câmbio também poderia ter mais uma marcha. O Audi Q3 tem uma linha agressiva, mas ao mesmo tempo é harmonioso. Com o uso.